Tá, vamos lá, até porque eu não quero enrolar. Recentemente o caso do Vinicius13 foi muito comentado em internet afora, até porque ele é um dos mais queridos dessa plataforminha vermelha. São aí 10 anos de trabalho e mais de 5 milhões de inscritos. O público que acompanha realmente o ama por ele ser ele mesmo, e não por nenhuma outra coisa. O caso em questão pra quem não faz ideia, é os dois strikes que ele recebeu, e que teve o canal de 10 anos à beira de ser deletado. Bastava só mais um strike que seria o fim de todo o trabalho feito. Que inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal, caso vocês queiram ver pra entender. E a real é que o motivo dos strikes, era de músicas antigas que o Vinicius tinha usado em vídeos antigos. O que pra mim não faz sentido. Não dá pra adivinhar que no futuro, uma música que não tem copyright, no futuro, anos depois vai ter. Por esse motivo, o Vinicius depois dos strikes, criou um canal secundário. E que na moral, que fanbase de respeito ele tem. Pois bastou dois dias aí que o canal secundário dele já tinha batido 1 milhão de inscritos. E ali seria um refúgio caso algo acontecesse. Era no canal secundário onde ele postaria os vídeos daí por diante se ele tomasse o terceiro strike. E na moral, foi triste demais ver o canal do Vinicius com todos os vídeos privados. Até porque dos quase 500 vídeos atuais, ele tinha deixado apenas 2 ou 3 no máximo. E beleza. Dias se passaram desde o caso do Vinicius. E parecia que nada de bom iria acontecer. Até porque outros youtubers como Ted, Terrorbionic, Aruan e outros. Começaram a passar pelo mesmo problema. Músicas antigas pegaram copyright, tomaram strike. E os canais estão à beira de ser deletado. Ou então tiveram que apagar vídeos mega importantes pra não correrem riscos. E a internet em si vendo tudo isso acontecer, ela não ficou quieta. E tá tentando fazer um movimento chamado hashtag chega YouTube. Que inclusive eu provavelmente vou fazer um vídeo disso explicando melhor. Porque é muito interessante e muito legal. Mas basicamente, resumidamente, é um movimento pro YouTube se ligar. Mostrar que o que eles estão fazendo é uma merda. E tá prejudicando demais criadores importantes aqui da plataforma. E criadores no geral. Mas que o YouTube em si, ele não consegue ver isso. E não tá se importando nem um pouco. E a melhor coisa que o YouTube devia fazer, ao invés de dar o strike e derrubar vídeos e canais. Na minha opinião, era só colocar a opção de cortar a monetização do vídeo. E dar a monetização pro proprietário. Ou então cortar o alcance como o YouTube já faz com quem tenta fazer um trabalho bom aqui dentro da plataforma. Mas como eu falei, isso é tema pra um próximo vídeo. Vamos voltar a falar do Vinícius. E eu tava tranquilo hoje procurando algum tema de vídeo. E na verdade eu não tinha nada em mente. Porque na boa, não tem nada acontecendo. Eu abri o Twitter. E é aqui o conteúdo do vídeo. O Vinícius13 basicamente se livrou de todos os strikes. E abriu uma esperança pra todo mundo que tá sofrendo com essa merda de strike. Ele publicou o seguinte. Galera, passando pra avisar que todos os strikes do canal foram removidos. Muito obrigado a todos que ajudaram nessa fase. Foram dias bem tensos e vocês me apoiaram muito. Só tenho a agradecer. Obrigado de coração. E na minha visão, é aqui o motivo da nossa festa. Um criador amado por todo mundo não tá correndo mais o risco de perder o canal. A gente já pode ficar mais tranquilos. Porém, a gente ainda tem que se importar com quem tá sofrendo com os strikes como é os youtubers que eu falei. Como o Ted, como o Terror Bionic, Patife. Enfim, tem muitos criadores. Vocês não fazem ideia. E isso, na minha visão, abriu uma brecha de esperança. Porque se ele conseguiu remover os strikes, mostra que na real todo mundo que tá passando pelo mesmo também pode resolver. E assim eu espero do fundo do meu coração, velho. Imagina que merda tu trabalhar por 10, 5, 2 anos seguidos e do dia pra noite você tá correndo o risco de perder tudo. É triste demais. Eu espero demais que quem está sendo prejudicado pro YouTube em si, por uma regra que não faz o mínimo de sentido, com o tempo, esses mesmos que estejam sofrendo, consiga remover os strikes e voltam a postar sem se preocupar com sua merda. O YouTube de um tempo pra cá vem investindo muito no YouTube Shorts. E parece estar cada vez menos se importando pra quem faz vídeos mais longos do que os Shorts. E isso é bem triste na real, porque a gente ainda tá aqui. A gente tá todo dia tentando e batalhando pra criar algo pro público e trabalhando demais sem fazer mal pra ninguém. Pra assim, sempre que pudermos, trazer informação e diversão pra quem assiste. E ser prejudicado pela plataforma, pra mim não faz o mínimo de sentido, até porque a gente trabalha na plataforma e só quer ajudar a plataforma em si. Enfim, o Vinicius13 conseguiu. E novamente eu falo, eu espero demais que todos também consigam sair dessa fase sombria do YouTube. E é isso aí, o vídeo de hoje é mais um vídeo de informações pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem não me conhece, eu sou o TioSan e é um prazer ter vocês por aqui. E aí galera, aqui é o Vinicius13, aqui com mais um Davi. E hoje pessoal... E hoje pessoal, a gente tá aqui no survival. E eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham. E aí galera, aqui é o Vinicius13, aqui com mais um vídeo. E hoje pessoal, estamos de volta aqui com essa série em busca da casa automática. E é o seguinte galera, hoje estamos de volta aqui na segunda parte desse episódio tão especial, que é o episódio 300. Olha o Davizão ali, tá louco mano. Soltando um monte de... Opa, fala galera. Beleza. Se você chegou nesse vídeo aqui, tem que ser ver uma notícia triste lá no canal oficial. Cara, esse daqui vai ser um canal backup pra gente aqui, se caso tudo der errado galera. A gente tá aqui junto ainda, pode ter certeza que se tudo der errado, a gente vai fazer o máximo possível pra continuar aqui com essa série aqui que vocês estão tomando a mão na da visão. A gente tá aqui com essa ideia.